Que tal um docinho batendo na porta da sua casa? Já pensou na Sodiê? Pois quem não conhece a Sodiê, a Sodiê tem mais de 300 lojas no Brasil inteiro e uma loja em Orlando e tem os melhores doces assinados com a qualidade Nestlé. A Sodiê possui também salgadinhos, bala de coco e tortas que são o seu carro-chefe. Aqui em Porto Alegre, a Sodiê atende por delivery com a loja da Otto Niemeyer na Zona Sul e também lá direto na loja. Então a nossa dica de hoje para aquele docinho maravilhoso é a Sodiê.